O Governo do Maranhão está presente em Pedreiras, com ações e avanços inéditos. Com mais asfalto, as ruas e avenidas já ganharam 5 quilômetros de nova pavimentação e mais 6 quilômetros estão previstos para a segunda etapa. Pedreiras ganhou uma escola digna e mais de 5 mil alunos receberam recursos para a compra do material escolar. O restaurante popular oferta mais de 600 refeições por dia. A região também recebeu uma nova ambulância e novas viaturas modernas e equipadas. Governo do Maranhão. Governo de todos nós. Governo de todos nós.